Play 4 Pro, dois mil reais. Play 4 Pro, dois mil reais. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Vem com dois jogos, dois mil reais. Última chance. É isso. É um Pro do Star Wars. Cerejinha. Mil e quatrocentos reais. Mil e quatrocentos reais. Ó, o analógico já foi trocado pra um de Gamecube. Xbox é o Series? Ô, Xbox, aí você quer me comer, mas tira o pau da areia também, né, irmão? Vem só no... Dá uma lambuzadinha no guspe, né, mano? Na areia é foda. Pra quem é novo vai só chorar, pra quem é dos antigos vai aproveitar. Presentinho de Natal, dois mil e duzentos real. É no escuro, sem ver. Desenho de Natal. Ai, eu cansei de ver. Dois mil e duzentos reais. No escuro? E não sou eu, né? Pois é. Não, mas é dois mil e duzentos. É muito dinheiro. Feliz, obrigado, cara. É, mais dois mil e duzentos reais. Pega um um. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Rafa Monteiro! Rafa, mantém no escuro ou abre pra galera ver? Tá bom. Vem! Dois controlinhos do Switch. Você pôr o Joy-Con aqui e jogar Mario Kart de dois. Um carregador do Switch aqui, uma fonte. Uma base do Switch. Um cabo de rede para o Switch. Vai ver o preço dessa merda aqui. Rory Switch. Um Pro Controller. Para o Switch. Ah! Tem uns cambitinhos aqui, ó. Portiguita e Straps. Os Straps. Estranhamente, tem um Switch. Claro que não podia faltar dois jogos bosta. Sonic Forces e Dragon Ball. Porra, mas aí... Vamos somar. Vamos somar. Vamos somar. Vamos lá. Switch Lose. R$ 1.400. Volantinho. R$ 200. Controlinho. R$ 300. Já tem cara na reserva do kit da caixa. Dois jogos. Aqui é R$ 260 cada. Vou colocar R$ 220 cada, porque sempre tem desconto. R$ 440. Bom, aqui deu R$ 2.340. Cabinho de rede. R$ 150. R$ 2.490. Puta, não está um negócio bom. R$ 3.490. O Game Watch. Do Zelda novo. Mais R$ 3.490. Deu R$ 2.860. Ainda não acho que está bom. Vamos colocar um cartãozinho de R$ 128, né? Você vai precisar. Isso aqui é o quê? R$ 100? R$ 150? R$ 120. R$ 2.980. Saiu por R$ 2.200. Rafael, confirma onde existe. É o Pix, não é o que você falou, né? Não, esse não precisa ser Pix. Confirmado. Levou um suitão. Conseguei o nome dele. Xbox parcela? Parcela, R$ 1.500 no parcela. No Pix é R$ 1.100. Aí não dá, né, Magno? Quer me comer, tira o pau da areia também, né, irmão? Legend Score da Tectoy. R$ 400. Olha o Lucas Pimenta. Ainda está valendo o Play 4, o cara embaixo? Foda-se, é meu. Não passa um item sem furar a zoia. Ai, meu Deus do céu. Boa, Lucas Viana. Retrobeat. Promoçãozinha para sair da prateleira, R$ 600. Family Computer Mini. É o Famicom Mini. R$ 950, eu vou fazer R$ 850, ele. R$ 850.